Só existe uma única profissão no mundo, vendedor. Ou você está vendendo, ou você tem como objetivo ajudar tua empresa a vender. Porque não existe qualquer outro setor financeiro, administrativo, logística, se não houver venda. Vem aí, Diego Maia. Opa, eu sou o Diego Maia, você está na série 300 Dias para o Sucesso. Meu objetivo é claro, eu já tenho compartilhado isso contigo. O meu objetivo é te ajudar a ser um profissional, a ser uma profissional que pode ir além, que pode ir mais longe. Eu quero te ajudar a construir um ano extraordinário. E é por isso que eu estou publicando essa série, 300 Dias para o Sucesso. São 300 dias, 300 vídeos todos os dias para você, para você ser um profissional melhor. Então, se você ainda não me conhece, muito prazer. Aqui embaixo tem várias informações sobre o meu trabalho. Tem sobre os livros que eu já publiquei, sobre o meu programa diário no rádio, sobre o meu canal no Spotify. É tudo aqui embaixo. Mas também tem um botão vermelho chamado inscreva-se. Se inscreve aqui gratuitamente e ative o sininho das notificações. Porque quando você faz isso, o YouTube vai te avisar a hora exata que eu estou postando o vídeo do dia. Mas você sabe, o meu trabalho é único. É fazer você gritar para o lado aí, ó. Chora a concorrência, porque aqui tem profissional. Aqui tem gente esclarecida, gente que estuda. Tem gente que vai bem. Como você sabe, eu tenho aberto espaço aqui nos comentários e também eu tenho disponibilizado o meu WhatsApp aqui, ó, na tela. Tá o meu WhatsApp. Você pode mandar perguntas, mandar questionamentos, porque se fizer sentido, se tiver coerência com a minha pauta, eu posso responder aqui na série 300 dias para o sucesso. E talvez eu possa utilizar até também no meu programa de rádio. Quem escreveu recentemente foi uma poderosa chamada Joyce Lima. Ela se apresenta como uma vendedora indireta, porque na verdade ela é uma recepcionista. E ela concorda com o que eu disse aqui na abertura do vídeo de hoje. Só existe uma profissão no mundo. Vendedor. Não sou só eu que digo isso. Qualquer empresário bem-sucedido, qualquer executivo, seja de multinacional ou de microempresa, sabe bem o que eu estou falando. O que move o mundo é venda. O que move o mundo é quando o cliente diz sim para você. O que paga as tuas contas é o cliente e não o patrão. Eu disse na abertura do vídeo, sem qualquer demérito, sem qualquer preconceito, com qualquer outra área da companhia, qualquer outra área da sua empresa. Todas as áreas são importantes, cumprem o seu papel, mas elas não existiriam, elas não vão existir se não tiver venda. Exceto, claro, o fato de empresas públicas, que não dependem da venda em si para o negócio acontecer. Aí é outra história. Só existe uma profissão no mundo que é vendas. Todos os empresários falam isso. Dá só uma olhada. Zé Vítor Oliva, o grande cara da produção de eventos do Brasil, o maior do Brasil, ele acredita nisso. Olha o que ele diz aqui. Então, na prática, não tem como ter êxito na profissão que a gente quiser, na profissão que você escolher, se não souber vender. O bom da história é que venda, na minha concepção, não é uma habilidade exclusivamente baseada em talento, baseada em dom. É claro que todo ser humano nasce com gênios, com DNA e tal, que direcionam para determinada atividade. Por exemplo, profissionais de TI são mais fechadões, são naturalmente mais concentrados. Já pessoas que agem com mais naturalidade, com mais despojamento, que gostam de falar, têm uma tendência aí de trabalhar bem com vendas. Isso é um fato. Mas o bom da história, o melhor da história, é que venda pode ser aprendida. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu falo na minha série 300 dias para o sucesso, eu falo nas minhas palestras, eu falo o que a gente deve fazer para se tornar um vendedor melhor, independente da nossa profissão, independente do nosso cargo. Todo mundo está sempre vendendo alguma coisa, seja ideia, seja projeto, seja produto, seja serviço, seja vendendo a ideia de um jantar a dois, por exemplo. Tudo no mundo gira em torno das vendas. E se você souber claramente isso, como a Joyce mostrou aqui nos comentários, certamente você tem mais chances de conquistar os teus objetivos, conquistar as tuas metas. E para ser um bom profissional de vendas, não tem jeito. Independente do seu cargo, você precisa estudar vendas, precisa estudar o processo de vendas, precisa melhorar a tua oratória, precisa estar sempre em permanente aprendizado, aprendizado, precisa sim dar uma olhadinha nos vídeos que eu já publiquei aqui na série 300 dias para o sucesso, porque só o aprendizado vai libertar você do anonimato, vai libertar você do fracasso. Só o aprendizado vai te levar a ir mais longe. Aprenda a vender. Entenda que se você não é vendedor, você tem que ajudar a empresa a vender, porque é só esse comportamento que vai te levar adiante. Esse é um comportamento que faz com que você tenha um diferencial competitivo verdadeiro, quando comparado com seus competidores diretos. O comportamento de vendas. E outra coisa, eu tenho orgulho da minha profissão. Eu sou um vendedor antes de ser palestrante, antes de ser escritor, antes de ser locutor de rádio, radialista. Faça como a Joyce, manda sua pergunta, pode ser aqui na caixa de comentários, pode ser no meu WhatsApp, que está publicado aqui de novo no vídeo. Você está ouvindo Omulu, a música Capiruto, um funk que eu adoro. Levanta o som aí, vem comigo. Bora pro arra!